A TG tá falando é o Leleu Mandando esse rap pra vocês Junto com o Wolf É mais ou menos assim ó Vamo lá Meu nome é Gabriel e o Wolf é o meu nick Tudo começou com apenas alguns cliques Conheci o Mine, é um jogo divertido Mas fica melhor jogando com os amigos Um tempo no jogo e eu resolvi gravar Nem imaginava no que isso ia dar O tempo foi passando e foi tudo dando certo Pra sobreviver tinha que ser muito esperto Creepers e aranhas eu já derrotei Mas minha aventura ainda não terminei Matando alguns monstros ou fazendo construção Um ano se passou e somos mais de um milhão Desafiando a vida com a minha espada Esse é o começo da minha jornada Um mundo inteiro para explorar É isso galera, tamo junto, vamo lá Wolf é um cara de bom coração Um ano se passou e nós passamos de um milhão Com vocês me apoiando Já fiz várias séries Qual é o youtuber e o filme Minecraft? Com vários amigos eu me diverti Caso o login, resident e o Wii Dá-me introdução, pode crer com certeza Flá, louva, 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 louva Ei, você, nunca desista dos seus sonhos Apenas um leléu, vai! Enfrentando os desafios para ser alguém melhor Seja na liga ou desconda, esconde hardcore Subindo meu canal, parece uma arrasante Hoje ninguém segura minha espada de diamante Aceito seu duelo no amarelo pra ninguém Quero ver tu me estompar no Pokémon 1 e 100 A DR tá comigo e eu não me intimido É o clã de aventureiros que sempre estará unido Eu construí uma casa pros amigos Eu chamar a BBB dos youtubers Senta aí, vai começar Com força, astúcia e determinação Alcancei o meu sonho com muita diversão O meu canal fica sempre mais bonito Agradeço sempre a todos os meus inscritos E esse recado vai da minha irmã pra net Eu sei que ela gosta do Luiz1227 Wolf, um cara de bom coração Um ano se passou e nós passamos de um milhão Com vocês me apoiando Já fiz várias séries Qual é o youtuber e o filme Minecraft Com vários amigos eu me diverti Caso o login, resident e o Wii Pra minha introdução, pode crer com certeza É isso aí Aqui é o Prometheus que produziu a música juntamente do Apenas Um Leleu Parabéns aí ao Wolf Que alcançou um milhão de inscritos Um abraço pra vocês e fui! Apenas Um Leleu Apenas Um Leleu